Olá, meus amigos, meu nome é Karine. Já se inscrevam no meu canal, deem o seu joinha. Hoje eu vou mostrar para vocês algumas das minhas orquídeas floridas. Essa daqui é uma micro-orquídea, a Cientera pubesens. E é uma plantinha bastante florífera. Olha só onde tem mais hastes florais. Aqui também já está surgindo outra, ó. E a sua florzinha é muito linda. Eu gostaria de mostrar para vocês também a Cientera hidrófica. Suas flores são ainda menores. Porém, ela está cheinha de flor. As micro-orquídeas gostam de bastante umidade. Outras que eu gostaria de mostrar para vocês é o Bubulfillum Crassips. Ah não, pessoal, desculpe, é careano. Eu amo muito esse Bubulfillum, acho ele muito, muito lindo. Bubulfillum careano. Muito florífero, aumenta muito rápido, super vale a pena ter na coleção. Outro que tem o florido aqui também é o Bubulfillum lilacino. Já aqui, pessoal, olha só como estão os catacétomos. Já estão entrando em dormência. Para brotar só em outubro. Tenho essa orquídea florida aqui também, essa celógena. É uma planta também que entolceira bem rápido, gosta de bastante umidade também. Bom, e aqui, pessoal, sei que não é orquídea, mas apesar do frio que fez e ainda está um pouco frio, ainda tem algumas plantinhas floridas. Aqui também tem algumas plantinhas floridas. Aqui também. Tem essa linda begone aqui, também florida. Tenho essa catleia híbrida florida também. Tem um perfume maravilhoso. Tenho essa plantinha aqui florida também. Agora eu esqueci o nome dela, mas é um perfume também maravilhoso. A valqueriana aqui também está preparando também já para florir. Tem outra aqui também. Bom, pessoal, e por hoje é só. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.